E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje a gente vai ver o replay do nosso amigo Repolho Loco Ele está jogando em Faustade no mapa do Dragon Shrine Vamos ver o time dele? Eu ia falar Repolho Faustade, Lili, Nazibo, Caeltas e Muradinho Certo? E outro time, Troll, Derraca, Silvanas, Nova e Morales Então, o que a gente vai ter aqui? Ele tem que se preocupar com o Derraca, porque ele está em cima A Nova e a Morales vão ser tipo os alvos dele no teamfight Aqui ele está fazendo a do Martelinho Que tipo, né? Aspas padrão Mas, beleza Então vamos dar um check it out Ok? Aqui ele está com duas pessoas em cima, que é um problema para ele Mas ele consegue não morrer aqui Certo Repolho querido A gente tem o nosso primeiro problema aqui Qual que é o nosso grande problema aqui? O que a gente tem aqui? Você, no top, pode não ser a lane mais legal do mundo, ok? Não é Você, de jeito nenhum, vai matar o Troll e a Morales Mas, assim, você tem 1% de chance de um dos dois morrer No caso, a Morales O que você pede para o seu time? Para um deles subirem Agora, vamos ver o que está acontecendo aqui O Troll e a Morales no top E você no top Quem está ganhando? Você? Porque, número 1, você não vai morrer Número 3, você não está perdendo XP Número 3, eles não têm o Wave Clear Porque a Morales nem sabe o que é isso Wave what? Wave, aham? E o Troll, ele já é bom sozinho Se ele estivesse sozinho com você, já está ótimo Só que nisso, você pediu para alguém subir Ou seja, você falou Gente, vamos trabalhar no 2x2 Sendo que o seu time poderia estar trabalhando no 4x3 E detalhe, eles estão sem healer Você não Porque aqui a gente tem Caeltas O que é isso aqui? Isso aqui é um Isso aqui é uma Lili? É a Lili Nossa, está bem bizarro essa Lili O Moradinho e o Nazibo Vocês podem pegar o Templo do Bot Porque lembrando, pegar o Templo do Bot O do Top não adianta em nada Serve para isso aqui, serve para nada Eles não vão empurrar Você consegue desempurrar eles E vocês conseguem Com esse time Não só pegar o Templo do Bot Como matar as pessoas aqui Porque vocês têm sustento Porque o seu healer está ali na batalha Diferente da Morales Que não devia estar lá em cima E vocês conseguem empurrar E olha o que vai acontecer O Nazibo que vai subir O Nazibo não cura O Nazibo não cura Correto Então o que vai acontecer? Automaticamente vocês estão Em desvantagem Como que vocês ganhariam isso aqui? Vocês teriam que ir direto Matar a Morales Sem tomar dano E sair Difícil Impossível não é Mas difícil A partir desse momento Desse momento E aí a gente vê Ahá Eles Viram o Nazibo E eles estão Vendo você Certo? Ou seja Mesmo que você vá para cá Encontrar o Troll E o Nazibo venha para cá A Morales Já viu vocês dois Então ela consegue se posicionar Antes de vocês E outra Vocês estão se dividindo E o que vai acontecer? No momento que você aparece O Troll vai errar o lobo Acabou Porque lembra que você já estava morrendo Você já sofreu pela lane Ou seja O que aconteceu? Agora Está 2x1 E lembrando que Mesmo 2x1 A Morales É um dos melhores Healers Para se colocar Nessas circunstâncias Porque se você não chegar nela Ela segura Esse tipo de dano Agora você vai abandonar O Nazibo Eu sei que vocês querem Matar a Morales Mas olha só A nova morreu no bot Ok? A nova morreu no bot O que Sucesso Agora imagina Se tivesse mais gente ali Mas tudo bem Agora O Nazibo Vai lá Não acertou O Troll vai lá Vai dar a voltinha A Morales ficou sozinha Porque ela fica sozinha Ela vai curar o Troll Acertou a parede Na coisa ainda Você vai morrer Porque a Silvanas vai chegar Tá? A Morales vai estar lá Ela vai morrer Mas enquanto isso Vocês morrem mais 2 pessoas E o Troll está ali 100% de life E o que aconteceu Vocês pegaram O templo do bot Porque isso A gente já tinha visto Que isso ia acontecer A gente já sabia Que isso ia acontecer Porque estava Então a 4x3 E estavam sem healer Vocês estavam com healer Aqui ó Lili Porque o healer De vocês está no templo O deles está no templo De cima Fazendo nada Ok? E nisso O Moradinho está pegando XP Imagina se o Nazibo Estivesse aqui Ele poderia estar Empurrando essa torre Ou empurrando o mid E detalhe Você não ia ter morrido Porque você ia estar aqui Então vocês trocaram 2 2 mortes Por 1 morte Nova Porque foi a Morales Porque a nova A gente já sabia que ia morrer 1 morte nova Ok? E não adiantou Porque não pegou o templo Quando você está Em uma lane Que são duas pessoas Te segurando Isso é uma vitória Para você Não para eles Se eles estivessem Empurrando na sua torre E você não estivesse Conseguindo segurar Eles empurrando É outro fator Ok? Mas eles não estavam Empurrando Porque Trau E Morales Não empurram O Trau está lá Para eu tenho Sustain na lane E o Morales Vai lá e tem Sustain na lane Ok? Vamos continuar Certo Repolho O que está acontecendo aqui? Você deu o fly No meio Do shrine do adversário No meio Assim Pá! Ok? No meio E você estava vendo O derraca Na hora E antes de você ver O derraca Você não estava vendo Efetivamente ninguém Você viu a Morales Antes E você viu a nova Aqui antes Antes dela sair Porque ela matou A creep wave E foi para baixo Só que você não viu Você também está vendo Que ninguém Aqui embaixo Ninguém aqui embaixo Está pegando isso aqui Tá? Porque se estivesse pegando Você estaria vendo Esta barrinha Ok? Indo para cá Ia completar em vermelho Mas ela não está se mexendo Se ela não está se mexendo Efetivamente Não tem ninguém Aqui embaixo Ou seja Você está voando Cego E o pior Você está voando Para trás do personagem Ou seja Para o time adversário E o que vai acontecer Aqui Você vai para o lado E outra É a terceira vez Que você fica muito na frente Você tem que entender Que seu personagem é ranged E detalhe Você colocou o talento Do seu boomerang Do seu hammerang Vai mais longe Ou seja Na teoria Você tem que ficar Mais longe ainda Isso é uma build Que você fez De super 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 Poke Tá? Isso aqui Chama-se build De poke E com todo respeito A Lily Ela tanca muito melhor Que muitos assassinos E ranged Então deixa ela Tancar Mas não voa Para cá Tá? Você não tem HP E o que vai acontecer? Além disso Você não vai sair Você vai demorar Para usar o seu E No momento que você usar O seu E Você vai tomar Mante control E coincidentemente Você vai falecer Não pule no meio do nada Se você tivesse Naquela hora que você pulou Ok? Entre pular aqui Onde você pulou E pular aqui Dava na mesma Por que que dava na mesma? Porque o inimigo Estava aqui O range daqui Para cá É a mesma coisa Tá? E note Que você pegou O ultimate de dano Então você não ia Pular para trás E empurrar o cara Você não fez isso Então não tem Por que você voar para trás Principalmente Quando você faz Uma build Tão, tão, tão pouco Você não quer jogar Para frente Não jogue para frente Você é ranged Por esse motivo Ok? E outra coisa Não voe para um lugar Se você não sabe Quem está lá Voe para sua base Vá andando Ok? Além de você morrer Quase que a Lily Morreu também Tá, recolheu de novo Duas Não era uma coisa só Vou falando da outra coisa Mais para frente Primeiro Lembra que você pegou Uma build de poke Ok? Build de poke De novo você foi para frente E a Sylvanas Foi muito gentil com você Porque eles estavam matando o Muradinho Só que agora A Sylvanas não vai ser legal E o que aconteceu? Duas pessoas do seu time Já morreram O jogo está 5x3 Sendo um desses três Está na base Se ele vai ficar parado na base Ou não Não é seu problema A questão é Está 5x3 Está vendo essa barreira aqui? Está vendo isso aqui? Você não sai dessa barreira Por que? Você pegou o range Do boomerang Você pegou a explosão Do boomerang E não tem por que Você sair da base E detalhe Vamos lembrar A Sylvanas Pegou o mind control Ela não usou Nesse team fight E aí o que vai acontecer? Vamos lá Nossa amiga Sylvanas Se encontra Nesse recinto Ok? Ela está aqui Você Vamos colocar aqui Você está Opa Desculpa A Sylvanas Está aqui Ok? Você Se encontra aqui Vamos dizer que A skill da Sylvanas Tem mais ou menos Lembra que eu falei Logo no começo No primeiro vídeo Que a Sylvanas ganhou Esse ultimate Que a dificuldade Desse ultimate É que o ultimate dela Tem um range Muito pequeno Ou seja Digamos que o range dela Seja mais ou menos Isso aqui Ok? O range da sua skill É mais ou menos Isso aqui Para que você vai entrar Nesta linha? Olha como Olha a distância De uma para a outra Na teoria É impossível Você ser pego Para a skill Da Sylvanas Na teoria Agora o problema É que Olha o que você Faz aqui Ok? As pessoas Estão chegando perto E A gente tem Aqui Você soltou Marreta Note para onde vai Marreta São quatro pessoas Contra duas pessoas Você se falou A marreta pegou Todo mundo E você vai para frente Para fazer o que? O que você quer Com isso Lembrando que A healer está ali Que você nem acertou E o que você vai fazer? Você vai morrer Porque agora Que a Sylvanas Devia estar spamando O botão dela Agora Você Entrou no range Dela Olha só Que está aqui Certo? E lembrando que O range da sua skill É quase o dobro disso Só que Quando estava no cooldown Você foi para frente E não para trás Você joga a marreta E vai para trás Você joga a marreta E você vai para trás Certo? Tá Repolho Vamos lá O que a gente tem aqui? A gente tem alguns problemas Nessa Nesse pequeno confronto Tá? E a gente vai explicar o porquê Vamos lá O que a gente vai ter aqui? Tá? No seu time A gente tem a Lili E você Ok? No outro time O Troll E a Nova Beleza A gente sabe que A skill da Lili Vamos colocar como se fosse um círculo A skill da Lili Ela cura Numa área Em volta dela A pessoa que está precisando mais Ok? Ou seja Você precisaria entrar Nessa área Melhor Nessa área Ok? Na realidade Se você entrar um pouquinho Mais aqui Pronto Agora está perfeito Agora está perfeito Pronto Nessa área Então a gente tem vocês aqui A gente tem o adversário 1 Adversário 2 Aqui Ok? Se você entrar nessa área Em volta da Lili Você vai ser curado E detalhe O seu ultimate Selecionado Mais uma vez Ele tem 120 segundos De cooldown Ok? E o que aqui você faz? Vamos lá Você estava indo Para a Lili Você parou Parou para que? Ultar na Nova E o que Exatamente O seu ultimate Na Nova vai fazer? Absolutamente Nada Porque ela está full de HP Então você lutou Parabéns A Lili está indo para você Você está indo contra a Lili E ela como toda a Lili Segura o que? Agora que você vai chegar perto dela Ela vai falar Vixe, está longe E voltar E você vai morrer Sim, daria para você ter sobrevivido A esse Esse pequeno confronto Ok? Só que mais importante que isso Note que você Vai ficar 40 segundos morto Depois que você reviver Ainda vai ter 80 segundos Para o seu ultimate voltar Então quando você voltar dos mortos Você ainda não será a mesma pessoa Você não vai ser 100% útil Você tem que guardar Um ultimate tão importante como esse Não é para começar necessariamente o teamfight Esse ultimate É para você matar uma pessoa Que não está esperando um dano finalizado Para você Porque lembrando que o range É imenso Ok? Nunca chegue e fale assim Ai meu Deus Lutei Ok? A gente Na outra batalha no mid Você fez a mesma coisa Você começou com o ultimate Pegou várias pessoas E o seu time fez o que? Absolutamente nada É mais fácil você guardar o ultimate Para você quando as pessoas Estão com metade para baixo Do que quando estão Full para metade Ok? Porque Quando você solta esse ultimate E a pessoa tem chance de curar Grande parte do dano desse ultimate Não serviu para nada Então esse ultimate Nunca comece Soltando Sempre Ou As pessoas usam como um combo Então tipo Alguém estuna Você estuna em cima E a pessoa morre Então já foi um dano E você solta um dano em cima Ok? Ou simplesmente Deu sua martelada Bate mais um pouquinho Quando for pegar uma pessoa Com metade HP E ai você tenta finalizar Essa pessoa A ideia é finalizar Mas não necessariamente Ela vai morrer Ok? Mas espero que morra Então vamos lá O Nazib Que todo mundo está reclamando Direto dele Ele se mente Deu um fantasma Ele colocou o fantasma Em cima da Morales E ficou andando E deixou a Morales Com esse HP Imagina Se agora Você tivesse seu ultimate Por exemplo Só que ele ainda Está no cooldown Entendeu? Morra Mas não gaste Uma coisa Tão valiosa Quanto o ultimate Com um cooldown Tão alto Não vale só Para um Fausted Isso Só quando você Realmente vai fazer Alguma coisa Antes de voltar Não gaste A toa Se quando você morrer Você vai usar Para algo melhor No caso Certo Vai acabar o jogo Aqui Ok? E Repolho Vamos lá Algumas dicas Das outras coisas Que eu vi Só para não Colocar tudo Que eu vou fazer De outras pessoas Só Detalhe Lembre-se que o Fausted É um ranged Ok? Para de usar o seu E Para ir do lado do adversário Você faz isso bastante O seu E É a sua Única Única Saída Não use Para ir para frente Toda hora Toda vez que você Dá o E Para frente Você pensa A probabilidade De eu morrer É muito maior A gente só dá o E Para frente Quando a gente Tem confiança Que a gente Está ganhando Teamfight Ou você está Ganhando Ou seja A batalha Contra Seja um a um Ou dois x dois E você tem De preferência Alguém Para te ajudar Se der errado Então Para de dar o seu E Para frente Você faz isso Bastante Ok? Bastante Número 2 O seu voo No começo do jogo É extremamente delicado Use para ganhar XP Ok? Fica na lane Pega mais XP Depois vai para o Teamfight Chega Depois Se você pega o ultimate De dano Não tem problema Os dois ultimate São bons Discutível Que o outro Tenha mais utilidades Mas os dois são bons Dá dano Ponto Acabou Porém Outra coisa Não Seja grosso Com o seu time Eu não vou colocar Aqui Mas você E o resto Do seu time Falou muita coisa Do Nazibo E ninguém Simplesmente Quis jogar Junto Vocês poderiam ter ganho De este jogo Há muito Muito tempo Atrás Ok? Para de fazer isso Não é legal Não é legal Beleza? Agora a gente já viu isso Agora a gente vai ver O replay De outra pessoa Ok? Então é isso Gente Agora a gente vai ver O replay Do nosso amigo Slash Tá? Slash é o Tychus E se não me engano Ele tá com o Nazibo É Se não me engano É ele O Nazibo Aí tem o Malfurion E o Hexar Junto Vamos falar dos times O time dele Vai ter o Hexar Na frente Aí a gente vai ter Atrás O Greymane Tychus Nazibo E o Malfurion E o Malfurion Um pouco Um pouco Mais atrás Simplesmente falando Em questão do range Aí no outro time A gente vai ter o Shogal Lili no meio E Zagari Caiotas atrás Então o que a gente vai ver aqui Do Tychus em si Óbvio que você fala assim Tychus é muito bom Por causa do Shogal Isso é indiscutível Indiscutível Só tem um detalhe O Shogal também dá pra ver Quando que o Tychus Liga o D dele E O grande problema do Tychus Vai ser Pegar o Shogal Sem apanhar muito Do Kayotas e da Zagari Porque lembrando que O range dele É pequeno E se o Kayotas e a Zagari Forem um pouquinho Mais Digamos Maliciosos Eles vão entrar no range dele Atacar o Kayotas E sair E o Tychus Não tem nada pra fazer A respeito disso Mas o que a gente Já vai ter aqui Então O Tychus colocou Toda vez que ele dá o E Ele ganha 3 Por 3 segundos Ele toma 25% Menos de dano O que Acredito que Nesse jogo Esse talento E de aumentar o range Provavelmente São os melhores Simplesmente Pela Qualidade Do outro time E se você For contar junto Com o Malfunho No time dele Acredito Que tenha sido a melhor opção Então a gente vai ver Como é que vai ser isso aqui Slash Já dá pra ver Que você é uma pessoa Um pouco agressiva Em questão de jogo Não que você seja agressivo Depois já vão ligar Falar Ele tá batendo em mim A esposa dele Não É o seguinte E como é que dá pra perceber O que que aconteceu O tesouro apareceu aqui E a gente consegue ver Número 1 Primeiro Nunca está aqui Contra o Shogal Ok A grande parte das skills Do Shogal São tudo em área Destacar é ruim Mas o que que a gente vai ver aqui Apareceu o baú E do seu time Você é de longe A melhor pessoa Pra abrir o baú É tipo uma tracer no time Você abre assim o baú Beleza Então o que que vai acontecer aqui Você tá batendo o Shogal O Shogal tomou roots Você tá batendo nele Você tá arregaçando ele No momento que ele saiu O Shogal já tá saindo O Shogal Ele tá morrendo Ele já está saindo O que que você poderia fazer Bater no baú E você não teria entrado Nesse Flamestrike Você poderia já ter Pego o baú Não ia tomar o Flamestrike Você vai mais pra frente Vai ficar tomando mais skill Mais skill E quase que você morre Tá Então toma cuidado Foi bom que o seu E Você guardou pra ir pra trás Mas cuidado Porque o baú Quem abre mais rápido Seu time É você Beleza É só um detalhezinho Pequeno E nesse caso Gente Eu sei que é um pouco Como é que eu digo Eu sei que é Pra muitas pessoas É difícil entender isso Mas nessa circunstância O seu time Pediu pro Nazib Bot no começo A melhor pessoa Pra solar uma lane É o Hexar Nesse caso Ele deixaria A Misha na Zagara E pegaria o baú Ou melhor A Misha também Poderia pegar as moedas Com a Zagara Tipo Ficar rodando aqui E o Nazib É muito melhor Porque Se o Malfuri Acertar o Roots O Nazib Acerta a parede De zumbis Em cima Então é com certeza Um kill Entendeu Então Óbvio que deu certo Aqui pra cima De vocês Mas poderia ter feito Isso aqui Um pouquinho melhor Tá No começo do jogo Ficar sem o tanque Não é tipo Ah meu Deus Que difícil Porque todo mundo Tem um HP Relativamente pequeno No começo do jogo Então você consegue Matar todo mundo Óbvio que o Shogal Não é o caso Mas você tem o Tychus Ok Certo Slash Aqui é uma coisa Um pouco complicada É Vamos É que passou muito tempo Teve algumas coisinhas Mas nada muito Meu Deus Gritante De você Foi mais do seu time E outras coisas assim É Primeiro eu queria falar Que quando você Optar por pegar XP no mid No top Avisa o seu time No começo do jogo É Você pegou o XP mid Top Que foi ótimo Da sua parte Você só teve um problema Que você quis muito Matar o Shogal Quase morreu Saiu Ficou na base Acho que alguma coisa Aconteceu na sua casa E você perdeu o XP De duas lanes Do mid e do top E mesmo assim Você estava na frente XP Olha o quão importante É você pegar o XP no começo Mas avisa o seu time Mas tudo bem E aqui A gente vê O que você fez Aqui A gente falou do nível 1 No nível 4 Você pegou Que você dá mais Você bate muito mais Você bate o dobro Da sua minigun Até o cara com 40% Principalmente com o Shogal Ele vai derreter Tá Você pegou o range da granada E você pegou o range do overkill Que é o Q Só que aqui você pegou o Odin O que que a gente tem com o Odin? O Tychus Imagino que você tenha pego Ou Nessa ocasião Você pegou Basicamente Pra falar assim Shogal Você não vai jogar Se você chegar perto do meu time Eu vou destruir você Essa é a ideia do Odin Desculpa Do Tychus No momento que você pega o Odin Você cancela isso Por que? Como é que você vai ligar o seu D Se você está dentro do Odin? Como é que você vai atacar rápido Sendo que você está dentro do Odin? O Odin é pra outras ocasiões O que no caso A ocasião que você fez aqui Foi boa Mas não boa para este jogo O que você fez? No momento que você ligou o Odin Você foi atrás do Kaeltas Ó Então vamos Vamos dar uma olhada aqui O que que está acontecendo Você ligou o Odin Tá? Você aqui é o verdinho Você ligou o Odin E você está aqui embaixo Ok? Seu time está aqui Aqui E a gente tem o Nazibu lá no top Porque ele ficou bravo Sei lá o que aconteceu Preciso E aí no time adversário A gente tem O Kaeltas O Shogal E a gente tem Os outros Jouzinhos aqui Ok? Então Círculo vermelho inimigo Círculo verde aliado Beleza? E o que que vai acontecer? O Asagara tem Burst? Basicamente não O Kaeltas tem Burst? Indiscutível Mas Se ele colocou os negócios ali Sim Mas O Malfurion na teoria segura Na teoria segura É O que que vai acontecer aqui? Você optou por dar o Odin E você vai pra cá Fuck Você vai pra cá Ok? E o seu time inteiro Vai pra lá Certo? Então vamos tirar os circulozinhos O seu time está indo pra lá Você está indo pra cá E o time adversário Vai percorrer o seu time Todo pra cá E o que vai acontecer? Você vai matar o Kaeltas Mas pra isso O seu time Também vai morrer Certo? O que que deveria ter sido feito? O que deveria ter sido feito? Você pegar o laser Sente só Você pegava o laser Você colocava o laser Aqui Ou Aqui Pra dar zone Tá? O laser faz isso Porque imagina Se você colocar o laser aqui Aqui No momento que o Kaeltas aparece Laser nele Não passa E se ele não for Você consegue dar laser No Shogal Ok? Você consegue dar o laser O laser vai atir Mira no Shogal Ele consegue dar slow Fazendo com que o seu time inteiro Consiga sair E slow esse Suficiente pra você Que está aqui Se movimentar Pra cá E atacar E atacar O Shogal E aí sim Usando os seus talentos Usando o seu D Que você colocou Ok? Nesse talento aqui É aí que você destruiria o Shogal E agora o que vai acontecer Vamos ver Você Vai realmente Matar o Kaeltas Tá vendo? Você vai matar o Kaeltas Com esforço Mas você vai Enquanto isso Olha o que está acontecendo Ali você vai matar Ok? Estou falando Você vai matar Mas olha o que vai acontecer Com o seu time O Greyman Vai lá na frente Olha lá O Greyman morreu A Zagara não morreu O Shogal está inteiro Porque quem que era Quem que do seu time Era responsável Pra matar o Shogal Você Enquanto isso Você está lá embaixo Você matou o Kaeltas Você voltou pra lane E o seu time Está em perigo ainda E eles estão ali Só que se você chegar agora Vocês já estão em desvantagem Porque lembrando que o Nazibo Desistiu do jogo Ele ficou bravo Está lá em cima Está levando a torre Legal, sucesso Não vamos discutir esse assunto Mas e o que acontece Agora o seu time Vai estar sendo Vai ter perseguição Pelo Shogal E Tipo É um pouco difícil Você fugir do Shogal Porque enquanto você anda O Shogal anda E atira Porque são duas pessoas Uma andando E outra atirando Então a gente vai ver Que nesse meio tempo Mesmo que você viesse depois E depois você vê Ah, eu preciso ajudar Não adianta Seu time está aqui Vai simplesmente correr Do Shogal Tá E Vocês vão Acabando Perdendo a moeda E você chegando depois Não adianta em nada E o pior Agora você está atrás Com oito moedas O que não vai acontecer nada No caso Mas vocês trocaram Lembrando que você É responsável Por não necessariamente Matar o Shogal Mas você tem que fazer Com que ele Se ligue Em tipo Wow Tem um Tycho Me batendo E o Odin Normalmente a gente Pega para número 1 É um grande É uma ferramenta De zone Fantástica Como você viu É muito bom Para matar pessoas Com pouco HP Como Kael'tas Porque você tem Um range Muito agradável Tanto do seu auto ataque Como das suas skills Ok E você consegue Fazer isso Você consegue pegar Uma pessoa que Na teoria Não tem HP alto E você consegue Destruir essa pessoa Mas no momento Que ela tem o HP alto Não é o Odin Que você quer É o Laser E se essa pessoa É o problema O grande problema Do Shogal É que ele Sempre é o problema Você entende? O problema Do Shogal É que ele Sempre é o problema Sempre quando tiver Shogal Mais X O Shogal Sempre é o problema Não quer dizer Que você vai matar Ele sempre primeiro Várias táticas Tiram o Shogal De jogo Matam o time Matam o Shogal Depois Mas a questão É que ele é o problema Por isso que Tiram ele do combate Certo? Então quando for assim Evite pegar o Odin Pegue o Laser Olha a diferença Quando você usa o Odin Dessa outra maneira Ok? Que na teoria É assim que você Deveria usar o Odin Que você usou Corretamente agora Só que você não colocou Os talentos Para você usar o Odin Então por exemplo No nível 4 Você pode colocar aquele Que toda vez que você Mata um cara Você aumenta Sua attack speed Tipo passivo Você ataca mais rápido Então mas Olha a diferença Do jeito que você Usou o Odin Nessa batalha Por exemplo Aqui A gente vai ver Você Nosso amiguinho Está aqui Tá? O seu time Tipo Tem um Joe aqui Mas Seu time está aqui E vocês meio que Fizeram um sanduíche Do time adversário Aqui Certo? Número 1 É aí que o Odin Fala alto Porque Ele tem um ótimo range E Várias magias No caso A que você pegou No nível 20 Que você ganhou o Michel Mas olha o que você vai fazer Olha as pessoas Que você está mirando Dessa vez Você não mira mais No Shogal Então a gente vai colocar O Shogal aqui Você não mira mais nele E sim Na Zagara No Keltas E na Lili Então dessa vez Você usa o Odin E não a sua passiva Fazendo com que você elimine Todo o time adversário Ok? E você isole o Shogal Que não era isso que eu queria fazer Você isole o Shogal Contra o resto do seu time Então o que você faz? Aqui Você vai fazer Você coloca Uma bomba nuclear aqui E você começa A atirar Em 1 Em 2 Em 3 E todos eles Estão no seu range Por incrível que pareça Todos eles Estão no seu range E aí você vai fazer Com que o Shogal Que esteja sozinho Ele tenha Uma opção Que é sobrar Ele Versus 4 Certo? Então note A diferença Aí você mata Você mira na Lili E mata a Lili Matou a Zagara E agora Vai sobrar Só você E o Shogal Depois de acertar Todas as outras skills Nos outros caras O que ainda O seu auto ataque Ainda Mataria mais Do que o Odin Ainda Tudo que você fez Os talentos que você colocou Especialmente no nível 4 Ainda matam mais Só a granada Que você colocou Só a granada É 5% do HP dele Só a granada Fácil Certo? Agora você tem que pensar Eu vou pegar o Odin Se eu pegar o Odin Eu preciso jogar Do estilo do Odin Se eu pegar o Laser Eu vou pegar o estilo Do laser O Tychus Ele tem uma variedade Imensa De skills Que ele pode colocar Só que o problema É que o teammate dele Aspas Limita um pouco O que você pode fazer Então não se esqueça Que o Odin Ele é muito bom Só que você também Automaticamente Deixa de usar O seu D Que é igualmente bom Ok? Lembrando que o Tychus Ele é bom Contra pessoas De HP alto Mas ele também É bom Contra pessoas De HP baixo Com o Odin Ou com as outras Com os outros talentos Que ele pega Certo? Lembrando Desse negócio Só a única coisa Que eu preciso Que você coloque É o Odin E o Laser Se comunique um pouquinho Mais com o seu time Quando você for pegar XP, Mid e Top Ok? E... O que mais? Os talentos do Odin Ah, e cuidado Para não ser muito agressivo No começo do jogo O XP é mais importante Do que você bater no time Matar as vezes o cara Na outra lane E você pode morrer De Tychus Não é uma pessoa Que tenha muito sustento Então Se limite em pegar XP No Mid e Top Ok? A questão é não morrer É pegar XP Top E pegar XP Mid Pegar XP Mid E pegar XP Top Só Se você fizer isso E não morrer Você já está sendo Ó Perfeito Para o seu time Perfeito Certo? Mas fora isso Slash Perfeito Maravilhoso Pegou XP Várias vezes Você foi na lane Pegando XP Pegando moedinha Não... Naquela hora Que o seu time Estava ali Por mais que você Tenha errado Em quem você ir Depois que você errou Você não errou mais Muitas pessoas Teriam ido lá Para matar os caras Porque depois Chega o dia atrasado Não tem problema Saiu Errei Acontece Sai Respira E depois volta Perfeito Fora isso Maravilhoso Parabéns Então é isso Gente Eu vou fazer Desses dois Eu tentei fazer Esse negocinho Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou começar A usar um pouco mais Essa ferramenta Que eu consigo Colocar quadradinhos Ok? E círculos Para mostrar As coisas Que a gente consegue Para fazer Certo? Espero que vocês tenham gostado Demorei um pouquinho Mas pode não ser A coisa mais fantástica Do mundo Mais funciona Ok? Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima E Falilululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululu Obrigado.